A primeira diferença que eu achei que ia ser uma e única vez, né? A primeira diferença que foi, se repetiu, assim, tipo, e veio mais forte, então... A primeira diferença foi, acho que algo inesperado, assim, que eu achei que o Pouso de Clonação seria a única nossa, talvez, música chegar, algum viral, algum top, assim, em Brasil, mas a corda Pedrinho veio pra mostrar que não, que tem mais uma aí entrando. É, tipo, a corda Pedrinho, assim, você vê, desde 100 horas cantando, a criança, minha mãe, a tua mãe, minha avó, tipo, geral, assim, pegou muita gente. Pontos era mais, claro, afetou bastante gente, mas acho que não tanto, era mais nichado, a corda Pedrinho foi, tipo, muita gente, assim. Eu vi um cachorro cantando. É verdade. Eu vi um cachorro cantando esses dias. Mentira, aonde? Eu vi um cachorro cantando. Aonde? Fala aonde, qual rua? Foi na Rua Marechal Deodoro, lá em Curitiba. Tá bom. Tá bom, acredito agora. É, é isso aí. Bem, gente, minha segunda pergunta é em relação a... Como você, pra vocês, conhecer cidades que vocês, talvez, não conheceriam, se não fosse uma banda? Porque, assim, nosso Brasil tem um tamanho continental, né? Eu não conheço várias cidades, porque, gente, não é assalariado, coitado. Mas vocês não aguentam tendo a oportunidade de levar a arte de vocês, a arte de Curitiba, né? Pra outros cantos, mostrar que o Brasil faz música diferente, dependendo de onde está. O Norte é muito diferente. Como é que vocês, e como vocês pegam essas influências? Vocês têm pegado influências dos lugares que vocês estão visitando? Vocês pretendem pegar influências de autistas? Como tá sendo isso? Com certeza, porque eu acho que as nossas influências vêm das coisas que a gente passa. E, tipo, o próprio Acorda Pedrinho é um bom exemplo. Porque o Acorda Pedrinho veio de uma história de um dia que a gente viu uma foto do Pedrinho que ele tinha participado de um campeonato sinuca. Então, todos esses lugares que a gente anda correndo e, tipo, pra fazer show, e a gente descobre lugares e faz... Conhece gente nova também em todos os cantos do Brasil e de vários jeitos diferentes. Eu acho que tudo isso inspira a gente. Talvez não diretamente no lugar de... Ah, putz, cada lugar vai receber uma música, né? Não é... Enfim, a gente não controla muito isso. Mas, com certeza, cada lugar, tipo... A gente tava conversando sobre isso aqui da banda. Só o Berheit já vindo pra Manaus. O resto eu não conhecia. Conhecia a vez dele aqui. É. Então, pra gente, tipo, hoje conhecer o Rio Negro e tal. Tipo, foi uma parada que eu nem sabia que era assim, sabe? Tipo, Manaus é bem longe de Curitiba. Infelizmente é bem longe de Curitiba. Mas também, infelizmente, porque aí tudo é bem diferente, assim. Várias coisas são bem diferentes daqui. Então, é ótimo viajar pra cá, tipo, ainda dentro do Brasil, porque o Brasil é o tamanho de um continente. E descobrir que existe, tipo, tanta coisa pra fazer dentro do Brasil, assim. Tipo, tantos lugares legais. Não, pra mim, tipo, o trabalho que você pode viajar e conhecer vários lugares em pouco tempo é um dos melhores trabalhos do mundo, assim. E a gente tem muita sorte de ser brasileiro, porque o Brasil é o tamanho de continente. Cada lugar tem a sua cultura. Cada lugar tem a sua música. E é muito bom a gente... Tem a parte de a gente começar, tipo, a entender antes de chegar no lugar. Começar a escutar a música. Entender o que tem de comida, onde a gente pode passear. E a parte, de fato, que a gente tá vivendo isso daí. Que é a concretização, assim, da viagem. Isso é mágico, assim. É inspirador também. Qual que é o nome do peixe que a gente comeu hoje, Malu? Tambaqui. A gente comeu tambaqui hoje, muito bom. Fizeram propaganda pra gente, assim, tipo, uma semana inteira. Aí chegamos com a expectativa alta e foi melhor do que a expectativa. Parofa de banana tava sacanagem. Impressionante, é verdade. Tava sacanagem. Tava sacanagem. Ah, então vocês conectaram muito bem, Malu. Porra. Tô muito bem, Tênis. É maluco. É maluco. É maluco. Gente, muito obrigada. Tchau. 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 O que você faz? 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 O que você faz?